Tem um projeto de reforma do sistema de segurança pública. Eu creio que nós subestimamos a dimensão da violência como elemento impeditivo do desenvolvimento nacional. Seja do ponto de vista do que representa para o povo brasileiro ter o encarceramento em massa de jovens negros. Nós temos quase 800 mil presos, quase todos jovens e quase todos negros. Seja do ponto de vista do que representa para as trabalhadoras e para os trabalhadores conviver com a violência nas suas comunidades. O Atlas da Violência mostra que os jovens morrem, sobretudo os jovens negros. Houve um crescimento de 30 para 42 por 100 mil e aumentou em 16% a morte de mulheres negras. Então, existe esse componente racial muito forte na violência que o Brasil vive. Portanto, eu acredito que esse tenha sido um dos nossos erros. Quais são os pilares desse nosso projeto de reforma da segurança pública? Primeiro, é preciso debater o tema das drogas. Qual o formato para tributar drogas e para legalizá-las que o Brasil vai adotar? A guerra às drogas é uma tragédia. Ela extermina a juventude negra, ela só aumenta, agrava a violência e faz com que as pessoas convivam com armas e com mortes em números estratosféricos. Então, eu acredito que o Brasil precisa debater um formato de legalização da vacuna. Você acha que droga, então, é uma questão de saúde pública e não de polícia? Sim, e acho que nós temos que debater um modelo próprio. Por quê? Nós não somos Portugal, nós não somos Uruguai, nós não somos os estados norte-americanos. Nós somos um país continental, um país que faz fronteira com... Você viu que o Obrador está querendo fazer isso agora no México. Então, é um debate que o Brasil terá que fazer para salvar a vida da sua juventude. O Brasil terá que fazer para salvar a vida da sua juventude.